que trouxe um transtorno muito grande, para melhorar, é claro que trouxe, mas com os prazos muito curtos, e acabou aí com esses serralheiros, igual teve agora os problemas todos com os serralheiros, com os catadores de lixo, de papelão, catadores de papelão, desculpa, eles tiveram aí numa situação muito complicada, diretamente daquela normativa, daquela discussão da gente aquela vez, onde a gente pegou com afinco mesmo, batalhando tudo isso, mas infelizmente nós fomos derrotados. A cidade cresceu, né? Mas a cidade cresceu, não tem jeito, tinha muito catador achando que confundindo catar material reciclado com acumular lixo. Lá no Areião teve um caso que a Itaúbe tirou lá 30 caminhões de lixo. Então é exatamente isso aí que a gente fala, então os catadores de papelão têm que ter sua liberdade de trabalhar, seu espaço para trabalhar, mas eu acho que nós precisamos, juntamente com a administração, dar apoio para eles nisso aí, montar estrutura que seja necessária para que isso aconteça, porque eles, na verdade, eles são os colaboradores da nossa comunidade. Exatamente. A Itaúbe sozinha não consegue captar todo o material que nós temos, a Vale hoje aí com tantas e tantas obras aí que estão acontecendo, ela não tem como, nem a Itaúbe tem condições de ir lá, está conseguindo tirar todo o material que tem lá dentro, principalmente o papelão, o plástico, os donos para o mercado. Então, quer dizer, isso é uma ajuda, eles são parceiros nisso. Então, acho que nós temos que... Aí que bom o pessoal da reciclagem ver que pode contar com o vereador lá. Nossa, com certeza, a gente está... Porque o pessoal confunde o negócio lá de vocês, a reunião dos vereadores é uma coisa, e a reunião de comissão é outra, são nas reuniões de comissões que o vereador e a comunidade... Pode atuar diretamente com a comunidade, que a comunidade pode opinar, pode dar palpite. E a comunidade não vai na reunião de comissão, vai na reunião dos vereadores da quarta-feira e acaba confundindo as coisas. Confundindo, exatamente. É exatamente isso que a gente está mostrando também para os vereadosos. Primeiro, nós temos a reunião de terça-feira, onde os projetos são lidos, tudo acontece, são lidos os projetos todos, para depois passar para as comissões temáticas, que são nove ou dez comissões temáticas, que eu não estou bem resguardando aqui. Mas as comissões de saúde, educação, finanças, legislação e justiça, então cada uma delas tem que ver também qual é a verdadeira sintonia do projeto, para que ele vá lá e passe sem problema nenhum. É, e é isso aí, o pessoal sabe que pode contar com o vereador. O lado, pelo apelo histórico, já ter passado na Secretaria de Saúde, de Esporte, mas você está sempre ligado na questão da ação social, devido ao Dona Dudu, devido a esse contato com a comunidade, está sempre ajudando. Sempre, a gente, quando começou, no primeiro mandato meu como secretário, eu fui, eu tive aquela oportunidade de trabalhar com os desabrigados, naquela chuva de 2001, 2002. Ah, tá, tá. Então foi quando nós tivemos aquele, aquela avalanche de problemas aqui na cidade, onde a gente montou lá no Parque de Exposição, não sei se você lembra, nós levamos 800 famílias ali para dentro. 800 famílias? E eu que coordenava esse projeto lá. Nossa, a gente mais da conta. No governo, se não me engano, no governo da Magalhães. Foi, foi. Então a gente fez isso e, graças a Deus, o trabalho foi tão bom, bem administrado, bem certinho. Nós ganhamos aquelas casas todas do Fênix, do projeto... Ah, eu lembro, um projeto que tinha aí... Um projeto do... Negócio da Caixa, não é isso? Não sei, hoje a Lopes. Eu lembro. Nós ganhamos 156 casas do Estado, material para construir as 156 casas. Com a Andréia Neves, por causa do projeto que a gente montou, bem elaborado, e nós conseguimos essa concessão desse material. Muita gente não sabe o que é fazer projeto. A pessoa acha que só chegar e falar, eu quero fazer casa popular. Mas não é assim não, não é lá? Não, tem que ter muita coisa. Ah, eu sou vereador, eu vou construir casa, projeto para... Pô, o projeto, ele sendo bem feito, ele passa pela Câmara aqui, ele vai para Belo Horizonte, ele vai para Brasília, o dinheiro vem. Com certeza. E o Estado tem muito dinheiro, o governo federal tem dinheiro demais da conta. Mas só vem... O que precisa é uma equipe, a Prefeitura, principalmente, ter uma equipe de montar projetos para esse tipo de... Já me falaram isso. Especializada a misto. Especializada a uma equipe. Você vê, nós temos um negócio da Copa, agora tem dinheiro sobrando, e não vai vir nada para aqui. Não vai vir nada. Você vê que nós começamos esse projeto lá do Fênix, daquele ginásio lá do Fênix. Sim, sim, sim. O dinheiro veio, nós não conseguimos elaborar até hoje, mas começou com a gente lá na Secretaria de Esportes. Então o dinheiro vai embora. O dinheiro, se não usar ainda aí, num certo período, ele vai acabando embora. E tem muito dinheiro mesmo. Então a gente precisa disso. Tem uma equipe especializada em montar projetos para buscar recursos, principalmente junto ao governo federal. E se não tiver projeto, não adianta. E tendo projeto, tem dinheiro. Nós temos que aproveitar a boa vontade, não só dos deputados. Até mesmo o restaurante popular que está para sair agora, nós quase perdemos. Quase perdemos. É uma questão de dias. Exatamente. Só tem que fazer um junta-junta, as pressas. As pressas aí, montar o projeto. Nem protocolou que não levou lá, entregou lá em Brasil, porque senão não dava tempo. Pois é. E também na área do esporte, nós temos muita coisa boa para acontecer. Nós precisamos de ter um novo ginásio aqui. Nós vamos trazer as coisas para acontecer aqui, como estava acontecendo com a gente aqui. Nós perdemos a oportunidade aí do Sada, né? Foi o Sada brasileiro. Era uma maravilha aquilo. Eu particularmente posso falar que logo em seguida que a gente perdeu, o Sada foi campeão brasileiro, o Sada foi campeão sul-americano, foi campeão da Copa da Europa, foi vice-campeão mundial de clubes. E não foi com o Itabira. E o Itabira perdeu tudo isso. Eu lembrei uma vez uma pessoa falando que o Sada não está com nada, é de fora. Eu pensei que... É, mas o nome de Itabira foi junto, né? Foi junto, foi. A gente montava aquele ginásio bacana ali, bonito, todo arrumadinho. Pô, tinha transmissão ao vivo pela Globo? Qualquer Globo vai fazer isso aí, senhor? Nossa senhora. Os caras ficavam doidos para trabalhar em Itabira, porque tinha uma recepção maravilhosa. Os caras falavam, nossa, eu gosto de ir para Itabira. E aí, eu fui há poucos dias agora, fui no jogo do Sada lá em Belo Horizonte, e uns repórteres lá, os Jorzinhos e Ribeiras, mas ele falou, é lado, e aí, nós não vamos trocar em Itabira mais? Aí, ó. Falou, bacana, era tão bom viajar para lá, apesar da estrada, não sei o quê, mas a gente fazia uns jogos bacanas. O pessoal está falando aí na possibilidade da construção do nosso estádio municipal. Você viu esse zoom, zoom, zoom aí? Vi, vi. Tem essa possibilidade? O pessoal fala assim, Valério, Valério. Valério é outra coisa. Valério é outra coisa. Valério é outra história. Eu acho o seguinte, a construção do Valério tem que ser viabilizada, sim, mas ela tem que ser viabilizada junto, até mesmo junto à Vale. Por quê? Porque ela tem que saber da Vale, ó, vale. Sentar com ela direitinho, trabalhando com ela, trazendo ela como boa parceira nossa, pode saber, ó, nós vamos trabalhar. O que você quer, qual que é a sua intenção quanto à questão lá do estádio, da área do estádio? Porque aquilo ali tudo é da prefeitura. Aquilo não é do Valério. Ah, é? Toda a estrutura que tem lá em cima, no estádio Israel Pinheiro, é da prefeitura Itabira. É da prefeitura? Nada ali é do Valério. Tudo é da prefeitura. Você está doido, não sabia isso, não? O Valério apenas tem a concessão de uso. E tudo ali é escrituradamente, registradamente da prefeitura. Então, o Valério tem só o nome. Só o nome. E surge, né? A prefeitura é que tem que ter essa obrigação. Até mesmo na manutenção daquilo ali. Eu sempre falei isso quando é a Secretaria de Esporte. Gente, ah, mas está com a concessão do Valério, não podemos arrumar. Podemos sim, a estrutura é nossa, é da prefeitura, é do município. Eu não sabia disso. Nós é que temos que cuidar disso. Se o Valério não está tendo condições financeiras para cuidar, a prefeitura tem que ir lá e cuidar, porque aquilo é um patrimônio imenso. Então, é isso que nós temos que fazer. Eu acho que é isso, o novo Secretário de Esporte, eu vou sentar com ele, assim que for definido o nome dele mesmo. Ó, vamos batalhar isso aí, vamos sentar junto com o prefeito, ó, vamos ver se a gente consegue colocar isso em evidência. Porque o Valério pode jogar em qualquer lugar. O Valério tem o nome dele, pode jogar lá no Campo do Grêmio, o Valério pode jogar no novo estádio, que se Deus quiser a gente vai construir. Então, pode acontecer isso. Os jogos que estavam acontecendo lá na Arena do Jacarela, em 7 de agosto, podia estar muito bem acontecendo aqui, se nós tivéssemos um compromisso, uma estrutura de reformar o estádio todo, deixar tudo pronto, uma parceria boa, uma parceria boa junto com a Vale, para a gente ter reformado aquele estádio todo, trazido os jogos na boa, enquanto estiver construindo Mineirão e Independência, nós poderíamos ter uma opção. Então, tudo isso, para passar oito, a gente colocou isso tudo na cabeça, mas a gente precisava colocar isso na cabeça dos nossos administradores, junto com a gente, que foi difícil de colocar. Mas, eu acredito agora, confio muito nesse governo, acho que nós vamos ter uma sintonia para trabalhar. Bom, isso é importante, porque aí você, o prefeito eleito, o doutor da Moura, ele te recebe, ele te conhece, quer dizer, você pode chegar e falar diretamente com ele, não tem que ficar falando com A, B, C ou D, né? É, e está chegando agora também, então ele vai querer receber todo mundo mesmo, como todos os outros prefeitos, até o que está saindo agora, era assim no início, recebia todo mundo, só que as coisas vão mudando, o ritmo de trabalho vai mudando, a pessoa vai cansando daquilo, e aí realmente, chega uma hora que tem que mudar mesmo, as coisas têm que acontecer a mudança, para vir pessoas que têm... Nova energia. Nova energia, bem acordado, vem, opa, vamos chegar e vamos resolver. Agora, dia primeiro tem a posse, e a partir daí, então, pegar aquela Câmara Municipal, ou uma Secretaria, independente disso, não vai estar deixando de trabalhar para a comunidade, né? Itabira está muito esperançosa, viu lá? Eu também, eu também estou. Itabira está muito esperançosa. Eu faço parte desse povo que está com esperança para Itabira, eu tenho esperança muito grande nesse governo, não só pelo dinheiro que nós temos para trabalhar, mas com a esperança de que os nossos vereadores, os nossos colegas vereadores, todos os 17 vão estar lá, vão estar na fiscalização muito grande, em cima do município, do executivo, exatamente por quê? Nós vamos estar trabalhando com o maior orçamento que nós tivemos na nossa história. Nós vamos passar, se Deus quiser, no orçamento desse ano, do próximo ano, a 600 milhões de reais. É, porque agora é 471. 470, mais excesso de arrecadação, mais esse dinheiro que a Vale tem para pagar para a Prefeitura aí. Então, acho que nós temos tudo para fazer um belo do governo, nesses quatro anos, com muito dinheiro. E aí, a gente acredita que as coisas vão acontecer. Por isso que a gente está botando muita fé nesse governo, botando muita fé no doutor Damont, no Reginaldo, na experiência deles, principalmente na experiência do Reginaldo como administrador, para estar ajudando. Para não ser só vice. Exatamente. Nós tivemos uma série de vice, que foi só vice e mais nada. Quer dizer, ele, pelo que o Damont falou, ele vai ter uma secretaria, que ele vai estar cuidando, que ele vai estar ali acompanhando, que é importante isso. Eu acho que as coisas têm que ser assim mesmo. Nós temos aqui, pegar uma cidade igual nós temos aqui. Nossa cidade, além de... Nós temos um povo que tem uma ordem maravilhosa. Por quê? Você já viu o nosso povo aí tumultuando as coisas, fazendo bagunça? Não, povo educado, não tivemos nada disso. Então, eles deixam o povo, o prefeito, o vereador, trabalhar à vontade. Então, nós temos que aproveitar essa liberdade, como tem aqui na rádio, de estar sempre fazendo as coisas acontecerem. Eu acredito que as coisas, como você também, que as coisas vão mudar muito. Se Deus quiser. Olha lá, você sabe que a rádio está aí fazendo a cobertura de tudo, você tem o telefone da gente, o que tiver que divulgar, você entra no ar a hora que precisar, lá da Câmara, olha, tem uma notícia interessante, tem uma notícia, mas quando for falado alguma coisa que não for, não é isso não, é necessidade, usa da emissora, nós estamos aqui para isso, pela internet, você viu que nós estamos com centenas de pessoas, agora tem 4.991, que acompanham a gente aí, fora os que estão aguardando aqui, que tem mais uns, quase, não sei quantas pessoas aqui aguardando, já não tem acesso, essa galera toda, então é tudo Itabirano que está aí acompanhando o trabalho que a gente está fazendo, obrigado por ter vindo e conta com a rádio, nós vamos estar lá cobrando, vamos estar lá falando, e a função da rádio é isso, agora você como homem público, você tem essa notoriedade, você sabe como é que funciona. as comunicações para nós são interessantíssimas.